Calçadão de Copacabana, ondas do mar, pedra da gávea, pedaços do Rio de Janeiro em um só lugar, na tocha paralímpica. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 apresentou na sexta-feira, 11 de dezembro, a tocha paralímpica Rio 2016. A grande novidade é que a tocha é acessível para pessoas com deficiência visual. Ela é tátil e tem dizeres em braile. Acho que essa tocha, fundamentalmente, além das cores, ela representa de forma tátil as formas do Rio de Janeiro. A gente consegue dar ao cego, por exemplo, do deficiência visual, a ideia do que ela representa da cidade e o revezamento vai ajudar com que a gente leve esses valores de acessibilidade, de um mundo mais integrado, de respeito às diferenças. Talvez seja uma das tochas mais bonitas da história, tanto olímpica como paralímpica, que o autor teve a felicidade da criação de elementos que simbolizam o Rio de Janeiro. E eu acho que isso é o que nos agradou, aliás, agradou a todos. O conceito de criação é o mesmo da tocha olímpica, que já tinha sido apresentada. Quando fechada, as duas tochas são idênticas, revelando suas diferenças apenas quando abertas. As duas tochas foram desenvolvidas em paralelo, simultaneamente. A gente teve oito semanas para poder desenvolver o conceito das duas. Então, quando foi apresentado, já foi apresentado o conceito de ambas as tochas para os eventos. As pessoas presentes puderam fazer uma experiência sensorial na apresentação. A chama vai passar para você. Vai. Atletas paralímpicos estiveram presentes. O forte paralímpico é muito forte no Brasil, mas não muitos reconhecem todas as modalidades que temos. Eu acho que faz falta nas pequenas cidades, vamos dizer, nos interiores. Então, podendo fazer essa rota pelo Brasil inteiro é uma divulgação que vai ser bacana para a parte do Brasil, que não tem conhecimento do esporte. Muitos se falam em legados, grandes estádios, grandes complexos esportivos. Mas eu acho que o maior legado é aquele da Paralimpíada após os jogos, que é a questão da respeitabilidade, da dignidade e da cidadania. Para que pessoas que foram ver os Jogos Paralímpicos, depois deles, quando vê uma vaga voltada para deficientes físicos, não possa parar, possa pensar, caramba, ali tem um cara que precisa mais que eu. Serão 15 mil tochas ao todo que vão estar nos revisamentos de 1º a 7 de setembro do ano que vem. A tocha vai passar por uma cidade de cada região do Brasil, até chegar ao Rio de Janeiro para a cerimônia de abertura.